Quem nunca foi romântico? Que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos, românticos são lindos e pirados Que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares, que vivem pelos bares E mesmo certos vão pedir perdão Que passam a noite em claro, conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção São tipos populares, que vivem pelos bares E mesmo certos vão pedir perdão E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos Como eu Românticos são poucos Românticos são loucos Somos eu, como nós